André! Boa noite, Cassiano. Boa noite, André. Com a recuperação judicial da 1, 2, 3 milhas, pode beneficiar a CVC Viagem e Turismo? Ela entraria em sua análise e portfólio? Obrigado. Sempre as ordens. Beneficia no curto prazo e estruturalmente a operação continua, na minha visão, doomed, na minha visão direcionada a um caminho muito negativo. O problema que eu tive com a CVC nunca foi com relação à operação no curto prazo, sempre foi com relação a estruturalmente ela estar vivendo no tempo dos dinossauros, aguardando o meteoro acertar. A ideia de que você consegue continuamente manter a estrutura de agência de viagem e tal, vai ficar pré-histórico, vai ser substituído. O fato da 1, 2, 3 milhas ter feito uma baita de uma zorra ali, basicamente pirâmide, com a hora que eu escutei o cara contando qual era o modelo de negócio deles, era assim, qualquer jumento conseguia ver que aquilo ali ia estar errado. Certo? Então, assim, o fato da 1, 2, 3 milhas ter feito um negócio muito errado não quer dizer que a gente não vai ter uma quantidade considerável de outras operações que vão continuar rodando e que vão cada vez mais pressionar o negócio da CVC. nesse momento, se eu tenho a quebra daquilo ali, eu gero demanda espalhada, o que vai naturalmente favorecer todas as operações que estão ali, incluindo o CVC, mas aquilo ali é um empurrãozinho de curto prazo, o estrutural continua na mesma direção, certo? Na última análise que eu fiz deles no canal, a gente vê claramente o CEO falando, que eu acho que trocou no caminho, mas não sei qual é o direcionamento novo, mas o CEO falando que eles viram que investimento em tecnologia eles não têm mais para fazer. Se vocês não têm mais para fazer investimento em tecnologia, bem-vindos ao final da empresa, porque vai afundar, vai afundar. Se vocês não adaptarem aquilo ali, vai afundar, certo? O setor, por enquanto, Brasil, ainda muita gente com menor renda, que não tem familiaridade com internet, por aí vai, um pedaço considerável da população, que ainda vai para uma agência de viagem e faz aquilo. Não vejo isso vingando por muito tempo. Aí a temporalidade, não sei dizer, senão entraria vendido, mas não acho que o modelo de negócio vinga. Não acho que é perene, certo? Então assim, daria uma olhada na análise, mas eu não tenho qualquer interesse no ativo, especialmente agora com um up ali do preço por causa da 1, 2, 3 milhas. Aquilo ali, na minha cabeça, é um respiro para quem quiser cair fora, cair fora, e não aguentar o longo prazo de derretimento. Eu falei isso daí quando o Cielo estava nos 12,50, se não me engano. Então o processo é o mesmo, enfiada num setor que não tem futuro daquele jeito, certo? Aí tentou bater para lá, bater para cá, está patinando e continuará patinando e o PIX crescendo. Então assim, acho que CVC tem um bump indiscutível no curto prazo, tem um levante ali indiscutível no curto prazo, porque eu tenho uma jorrada de demanda que não vai ser atendida pelo 1, 2, 3 milhas, e isso que é jogado no mercado. Ótimo. Algum pedaço desse pessoal não vai poder viajar, porque vai perder aquela grana, não tem essa grana para simplesmente levantar e fazer de novo, mas vai ter um pessoal que vai simplesmente passar de um lado para o outro. Não acho que resolve nada estrutural. Acho que ajuda um boost de curto prazo, uma melhora de curto prazo. Tá? Obrigado.